Música Oi Card Boy, estou aqui sem maquiagem de cara limpa Porque eu achei que teria mais graça estar aqui contando pra vocês sobre esse vídeo Antes mesmo de eu ver como que vai ser Vocês sabem que quando você me faz um desafio Eu aceito o desafio e eu faço ele certinho Então se é maquiagem só com coisa de cozinha Eu vou fazer essa maquiagem literalmente só com coisa de cozinha Eu não vou usar pincel, não vou usar nada de maquiagem Vai ser tudo, tudo, tudo de cozinha E é essa a graça do Paraná Porque eu não sei como é que vai ficar Eu não sei se vai dar certo Eu não fiz testes nenhum na pele antes de começar Eu não fiz teste nenhum na pele pra ver se coisa tal funciona Teve algumas coisas que eu não consegui descobrir como vai fazer Então vai ser tudo na gambiarra Provavelmente essa maquiagem não vai ficar assim lá aquelas coisas Porque vocês me mostraram no último vídeo que eu fiz De stress ball gigante Que vocês gostavam de desafio E pediram muito esse desafio aqui Por isso eu trouxe pra vocês Então se eu ver que vocês gostaram desse aqui também E vocês querem outro desafio Cliquem muito, muito em gostei aqui embaixo Porque se esse vídeo aqui chegar em 60 mil curtidas Eu já faço um próximo desafio Do que vocês mais pedirem nos comentários Se você acabou de chegar Se inscreve aqui embaixo E vamos nessa Agora chegou o momento de pensar O que nós vamos fazer nessa carinha aí Vou começar com maisena Porque maisena é vida, né? Então serve pra tudo Ah não, 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 não Calma, não vou começar com maisena não Vou começar fechando meus poros Passando um primer maravilhoso Que é minha carne moída congelada Não tem nada melhor Nada que feche melhor os poros da sua pele Do que um pouco de carne moída Pode ser qualquer uma Não tem problema não Agora que a sua pele tá igualzinho Bumbum de neném Eu vou fazer a misturinha pra minha base Tô colocando um pouquinho de amido de milho E também um pouquinho de nescau Team Nescau! Yeah! Eita, acho que eu coloquei um pouquinho demais Mas eu vou misturar assim Vou colocar um pouquinho de água, né? Porque eu gosto de base líquida Não base em pó Entenderam a diferença? Ficou mole Igual o Nescau de tomate de verdade Coloquei um pouco mais de maisena Ficou um pouco marrom demais Pra deixar um pouco mais quente Eu coloquei um pouco de canela E ficou assim Só que eu vou separar Porque eu quero começar a maquiagem pelos olhos Porque é muito melhor Tô fazendo uma mistura pra sobrancelhas Que é basicamente Nescau Com água Bem concentrado E tô passando com essa espátula de borracha Que eu não sei o nome Desculpa, gente Eu não entendo muita coisa disso daí, não Pra mim é colher Colher reta Colher dobrada Colher lisa Tô fazendo um fixador de sombras Que é com maionese E também maisena Ficou divo Olha, maravilhoso Super discreto Nem dá pra ver que você tá usando fixador De sombras Ficou perfeito Passando do outro lado também E agora eu vou usar esse meu pincel maravilhoso Última moda em Paris Você consegue comprar também na China Tô passando aquela mesma misturinha da sobrancelha É muito grande Vou tentar diminuir Ai, não adiantou nada Nossa, devia ter usado essa maquiagem Pra fazer uma maquiagem zumbi Porque tá muito parecido Pra não ficar essa coisa grudenta e molhada Eu tô passando um pouco de amido de milho em cima Pra ver se seca E não colar aquelas coisas Mas beleza Pelo menos não tá grudando Vou fazer também uma sombra cor de rosa Pra ficar uma cor mais... Cor do verão, né? Ai, senhor Tá tão estranho Que eu não sei nem o que dizer nesse tutorial Tá, tô passando a minha misturinha de quick Com água Nessa parte aqui, ó Em toda a pálpebra móvel Você tem que cuidar para passar certinho Assim, ó Fazer um cut crease moderno Também tô secando e selando com maisena Um tiquinho de maisena Mas tá caindo um pouquinho Um pouquinho de coisa, assim, ó Um tiquinho de coisa ali, ó Nos cílios Mas isso é ótimo Que vai dar um super volume, assim, depois Essa mesma mistura que eu usei pra fazer a sobrancelha Que eu usei pra fazer a sombra Eu usei pra fazer tudo Eu tô colocando no potinho Misturando com um pouquinho de café Pra fazer uma consistência grossinha E deixar ele mais pretinho E fazer um delineador bafo Divo, maravilhoso Estou passando com uma faca Porque é super seguro Mas só por garantia Não faço isso em casa De jeito nenhum Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tô fazendo um gatinho ali, ó No cantinho Porque eu não sou obrigada Também, né Do outro lado E, nossa, já tô me sentindo diva Kim Kardashian Vou mudar meu nome pra Kim Kardashian Cílios postiços Eu tô usando os pelinhos de um inhame Veja bem Pra quem ficar gastando Com cílios postiços Pra quem ficar arrancando O cabelo do marido Se a gente pode arrancar O cabelo do inhame Certo? Tô tirando ali E é simples assim, ó Posiciona em cima dos seus cílios E... Tcharam! A gente ia dar uma ajeitadinha aqui E pronto, olha O bom que ele já é marrom, ó Natural Cílios naturais Nem dá pra notar a diferença Agora que o olho já tá ok Eu tinha feito antes e deixei lá no cantinho Lembra? Minha base líquida, no caso E vou passar no rosto Olha só Maravilhoso Cobertura extrema Não é nem alta cobertura É cobertura Pico do Everest O bom é que ela já dá uma corzinha de bronzeado Ela já tem umas sardinhas Por causa da canela Meu, é pura tecnologia isso daí Pura tecnologia Então eu passo uma camada assim Camada cobertura de bolo Na cara inteira Olha só Já tô me sentindo outra pessoa E agora eu vou pro contorno, né O contorno Kim Kardashian, né Que é maravilhoso Tô usando um pouco de amido de milho E vou fazer aquele Baked Sabe? Baked Embaixo do olho Usando meu pincelzinho de precis... Precisão super Ele é tão preciso Que eu não consigo nem falar ele direito Tô aplicando embaixo do olho Fazendo aquele triângulozinho maravilhoso Vou aplicar embaixo do olho Pra os dois ficarem igual, né Importante isso No queixo Na boca, né Pra esconder o bigodinho E também na testa Olha, perfeito Maquiagem gringa Fica a dica A roupa também já tá ficando maravilhosa Agora eu vou misturar aquela... Calma, eu nem sei o que é aquilo Agora eu vou misturar a minha misturinha do... Agora eu vou misturar a minha misturinha Ótimo, né Agora eu vou unir a minha misturinha Que eu usei pra fazer a sobrancelha Que depois eu usei pra fazer o meu delineador Com um pouquinho da minha base Tô colocando mais um pouco de café também E... Um pouquinho de coca Porque eu não sou obrigada De coca é preto, entendeu Então... Ah, não faz diferença nenhuma Só tô colocando porque eu quero mesmo E já Coloquei um pouquinho de mais Não era pra sair do tanto Mas beleza Vou colocar um pouco de maisena Que não estava nos planos Ter colocado maisena Mas eu precisava engrossar o meu caldo Misturando aqui um pouquinho com o fouet Acho que é esse o nome E agora eu vou passar com ele No... No contorno Eita Acho que não deu muito certo Vou usar o meu outro pincelzinho De precisão aqui, ó Vermelho Que é... Pior ainda Devia ter continuado com o fouet Mas beleza Tô aplicando o contorno ali na lateral, né Na outra lateral também Olha só Hum... Já estou me sentindo Três centímetros mais fina Que maravilha Depois eu afinei meu rosto Eu vou também fazer Essa mesma coisa na testa, né Fazendo a parte de baixo Assim, embaixo do queixo Pra diminuir a papada Então é bom você já ir pra trás Já achar a sua papada E afinar ela E agora, ó Técnica do dia Técnica... Aprendam pra vocês reproduzirem em casa isso Com o garfo Você vai colocar ele no meio do... Do nariz E a parte do meio do garfo Você vai fazer o negócio claro Ó, o risquinho claro E a parte do lateral Você vai fazer escuro E a hora que você tirar Vai estar pronto o seu contorno É, mais ou menos Daí você dá um acabamento, né Nossa, meu nariz Já parece outro nariz Parece que eu acabei de sair Da cirurgia plástica Maravilhoso Desisti do pincel Eu resolvi fazer com o dedo Porque... Tava terrível Tô fazendo embaixo da boca ali Tá vendo? Com o dedinho Passando embaixo da boca Misturinha Porque, ó Sem a misturinha Boca pequena Aí você passa a misturinha Ó, ó, ó Bocão Agora eu vou fazer o blush O blush meu vai ser ketchup Nada melhor do que ketchup Pra fazer o blush Vou usar o meu pincelzinho vermelho De precisão E vou passar nas bochechinhas É importante você dar Aquele sorrisinho básico, né Pra você passar o blush bonitinho Direto nas maçãs do rosto Devia ter passado maçã Nas maçãs do rosto Entendeu? 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 Fazendo um detalhezinho aqui Embaixo do olho Com a minha misturinha De nescau e água Eu acho que dá um ar de riqueza Entendeu? Na pessoa Eu acho que é Imprescindível Pro batom eu vou usar geleia Geleia de framboesa Pra quem quiser saber Qual que é a geleia Tô passando com uma faquinha O complicado É que geleia é muito gostosa Então eu passava E eu comia Aí eu tentei de novo Ah, não dá Não dá Geleia é muito gostosa Não dá, não dá, não dá Desisto Vou pro próximo tentativo Eu vou usar ketchup Porque não é tão docinho, né? Eu não vou comer tão fácil E ele espalha melhor E fica esse tom coral maravilhoso Maravilhindo Maravilhinho Glamurosa Quem disse que você não consegue Fazer uma maquiagem Usando comida Quem disse? Estou diva Posso ir na festa sim Amei E por hoje é só Um beijo Tchau Maravilhinho 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 Maravilhinho